Previsão do tempo Região Norte Boa Vista, capital de Roraima, tem previsão de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima deve atingir 23 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95 e 60%. A cidade de Pedro Afonso, em Tocantins, comemora aniversário nesta quinta-feira. A previsão do tempo na cidade é de céu com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 20 e 35 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 70 e 20%. Com informações do IMETI Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Feira. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.